Olha só, galera, tô aqui com o Tom Alves, diretamente de New York City, Astoria! É, nós estamos agora em Boston! Que estão aqui em Boston! Veio fazer os compromissos aqui, né, Tom? E aproveitar pra dar um passeio. O cara tá bravo, esse americano ali, ó. Ele viu que a gente tá aqui filmando e tal. É meio nervoso. Quase atropelou eu, então nem problema não. Ô, você acredita que a UPS tá trazendo minha placa e não chegou ainda, rapaz? Placa do 100k, né? Do 100k no YouTube. Vamos lá bater na porta. Vamos lá bater na porta deles ali, ó lá, ó. Tem o UPS Store. E aí, mano, o que você tem pra contar? Ali, ó, já pensou? Morar na rua assim? Você não imaginou que ia nevar, ué. Não tem como. Previsão zero. Nem eu sabia que essa neve ia cair, mano. Já pensou morar na rua assim com essa neve toda caindo? Deve ser fácil não, né, mano? Complicado, hein? Mano, vamos ali pagar um café do Starbucks pra você. Você só você que paga as coisas pra mim? Olha só de neve, olha só. Você tá doido. Oi! É, meu irmão, não é fácil não. E ela tá animada ainda, né, cara? Como é que pode? O resto não tem dentro? Não tem dentro? Como que é o nome? Olha o homem passando aí. O nome do outro, tem lá? Dunkin'. Residante Dunkin'. Onde eu vou dar? Lá, lá na frente. O que foi? Vou pagar, vou pagar pra vocês o café hoje. Só vocês que pagam as coisas pra mim? Toda vez que a gente se encontra, pessoal, ele paga alguma coisa pra mim. Dessa vez eu vou pagar. Vou pagar tudo aqui, olha agora. O menino não gosta de café, não? Não, não toma café. Eu gosto de suco. Você também não toma café? Não, eu? Você que não toma, né? Eu não tomo. Vem cá, você é o que eu vou pagar, viu? É o que eu vou pagar. Beleza? Aí é o seguinte, pessoal. Aqui, Starbucks, né? Eu acho que acredito que seja assim no Brasil também. Não é não? Agora aqui já tá mais calorzinho, né? Já tá mais de boa. Aqui tá quentinho. Falei pra ela que eu ia pagar, não vai deixar não, olha lá. Então tá bom. Não tem problema não, eu pago só o seu. O que eu gosto de tomar aqui, quando tá calor, eu gosto de tomar o Frappuccino. Frappuccino. Que é delicioso, pra você que não gosta de café. Então, mas pra você que não gosta de café, você consegue tomar. Ele é tipo um sundae. Mas ele tem um gostinho de café. Mas bem, bem pouco. No Habib, você tem um frappuccino. Mas esse não dá pra sentir, mano. E é o capuccino, né? E tem um tipo de gostinho de café. É, mas esse aqui... Tem ovo, tem uma refeição. É, pô, aí ó, top. Lá em Nova York tem muito isso aqui, né, mano? Aqui já não é tão comum. Muito comum de Starbucks, por causa que só tem essas coisinhas assim, né? Aham. Eu prefiro então no McDonald's. Mas isso aí é bom que você tem uma genética boa pra não engordar, né, mano? Tem gente que não pode nem ver esses trens de McDonald's, esse lugar aí, senão tá lascado. Mas eu tenho que botar aqui. Vamos lá. Caraca, que engorda. Suco eu não sei se eles fazem aqui, mano, na hora. Aqui, ó. Tem esses aí só, né? Ou assim, natural, então, ó. Laranja? Esse aí pra beber assim mesmo? É, só abrir ali e tomar de boa. Vai um sucinho desse, então. Vamos ver se você pedir aqui um cappuccino. Um cappuccino. Large cappuccino. Qualquer coisa? Não. Deve ser em 9.84. Ok, vou ter que pausar aqui pra pagar, tá, pessoal? Já volto. Pronto, pessoal. Voltamos aqui a gravação. Deu 9 dólares. Não? Tem que esperar ficar pronto. Fala só como é que é bonito aqui o lugar, ó. E aí, Cássia? Tá conhecendo a moça, hein? Sim, ela é perfeita. Ela é por aqui. Ah, legal. Cool. Cool. E aí, Cássia, o que você achou da neve? Você gosta da neve? Não gosta? Você prefere um lugar mais quentinho? Gente, eu não gosto de neve. Detesto, detesto. Porque é um lugar mais quentinho, mas eu dependo desse cara aqui. É, depende dos dois. Não pode ser um só decidir, né? Se um decidir, o outro tem que estar de acordo. Pra ninguém ficar triste depois. É, acho que não tem nada. Mas conta um segredo pra nós aqui. Você tá indo lá pra Las Vegas pra fazer uns testes lá e tal, pra ver como é que é? Nós vamos pra Los Angeles. Primeiro Los Angeles, Califórnia. Eu acho que o total da viagem serão três ou quatro semanas. Vamos pra Los Angeles, depois Las Vegas. Top demais. Vamos experimentar o nosso negócio lá. Mas você nunca foi, né? Só fui pra Miami, pra Orlando, pra Texas, mas lá não. E as oportunidades, cara? Pra quem tá começando, tá chegando aqui agora. Você tá vendo algumas oportunidades novas? Não, é que eu não tô procurando. Porque se eu entrar no grupo, eu sei que tem bastante grupo. O que eu sei é o que eu vejo na rua. Sou de Nova York, eu passo nos restaurantes lá e eu vejo. Placa, eu precisando. Eu faço story, eu mostro pro pessoal. Mas em grupo eu não tô olhando, mas com certeza quero. Fala suas redes sociais de novo pra galera que se acompanhar lá também. No Instagram, eu tenho o YouTube, né? Que é Tom Alves, Tom com dois N's. Coloca Tom Alves Nova York pra aparecer. Ou no Instagram, Tom Underline W. Tom com dois N's. Show de bola. Se você não gosta de café, olha aí, ó. Eu peço lá um caputinho. Nesse caputinho vem caprichado, viu? Geralmente é a mesma coisa. Eu só gosto de tirar foto desse copo. É, entendeu? Eu tiro a foto lá na Paulista. E eu fui com a minha irmã tirar foto, ela comprou um copo só pra tirar foto. Só pra tirar foto. Eu também nem tomo café, nem nada. Aqui, ó. A Cássia já tá ali, já mandando ver. O nosso amigo de Trindad Tobago. Trindad Tobago, olha lá, ó. Editando os videozinhos, pá. E o like? E o like snow, hein? Ah, é. É. Ah, o pessoal, ele tá falando que ele tentou gravar e não gravou muito bem. Ah, você entendeu? Recorde por um segundo e ele está. É, Deus, não é o seu ponto. Um segundo, oh, meu Deus. Mas tenha mais, tenha mais olhos. Ah, é. O seu inglês está melhor, mano. É, eu estude. Eu aprendo. Você precisa de um amigo desse, ó. Pois é, ó. Meu amigo. Ele só fala inglês, não fala português. Só inglês, só inglês. Ele é, gente, ele é de Trindad Tobago, ele é meu amigo. Bora lá quanto tempo? Uns dois anos já? Eu acho que uns dois anos. Ele trabalha comigo e a gente vai, viagem, eu vou pra Los Angeles com ele, pra Las Vegas, mas vamos a trabalho com ele. E o work? Is the first work or have you other job in New York? Is the first restaurant. É, é, é. Restaurante. Começou no restaurante também, igual você, né? Eu também. Eu também. É, 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 é... Eu também? Me também. Me também. Me também, me também. Isso é bem doce, hein? E aí, mas conta pra mais, o que você achou lá da casa das bruxas, mano? Pô, é assustador, mano. Incrível que muda assim a energia assim, a naviça. Não, eu estava me sentindo mal lá já, mano. Agora já estou de boa aqui, já. Tipo, gente, lá tem... Não sei se você vai colocar aí nesse vídeo ou em outro vídeo. Acho que vou fazer um vídeo exclusivo, que eu filmei muito lá dentro. Então quem não segue esse canal, já segue pra não perder outro vídeo, porque ele filmou lá. Nem pode, né? Ele filmou tudo escondido. Não pode, não. Nós filmamos escondido. Eu fiz história e ele vai subindo tudo. Ó, tipo um sobradão assim, antigo, e a gente vai lembrando assim, ó. Vai tudo tremer no chão, cara. É, que é, que é, que é assustador. Agora de bruxa. Literalmente as bruxas moraram lá, né? Agora vamos ver aqui. A Cássia, ela leu lá uns... Alguns pontos lá, né Cássia? Ela vai comendo agora. Mas depois a gente conversa. É, deixa quieto. Depois a gente conversa sobre isso. Mas mano, o bacana... O bacana dessa casa aí é que, tipo assim, tem gente do mundo todo pra conhecer. Porque é uma história aqui, tipo, no Brasil. As bruxas de Salem, por exemplo. Tem uns filmes, né? Então até nós, brasileiros, conhecemos isso. Imagina, o mundo inteiro deve ter assistido já esse negócio. Então, tipo, a gente tá indo ali e olha o privilégio que a gente tem. O maior privilégio de todos, na minha opinião, é a gente poder ir pra Times Square. E ele trabalha na Times Square. Na minha opinião, Tom, lá em Nova York o melhor lugar de todos é a Times. Eu não tenho outro lugar assim que eu falo, nossa, esse lugar é melhor do que a Times. Mesmo que vá pra Nova York e não pise na Times Square. Mesmo que não compre nada, porque lá é tudo caro as coisas, né? Sempre não pise na Times Square. O que tá rindo aí? É muito divertido no vídeo ali. É, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Mesmo que o meu vídeo eu peguei. Olha lá, gente. Agora ele comprou uma GoPro e ele vai gravar conteúdo em inglês, certo? Eu peguei. Eu peguei um vídeo. Eu peguei um vídeo. Eu peguei um vídeo para o meu Instagram em inglês. Times Square. Ele vai começar a gravar vídeo agora. Nós estamos ensinando ele a fazer com o preudo. Eu peguei um GoPro também. Ele fez bagunça no vídeo. Ele tá aprendendo ainda. Ele tá aprendendo ainda. Ele tá aprendendo. Legal. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Sim. É. Pois é, Tom. O que você tá achando aqui de... Sei lá, mano. Tô achando legal e frio. E é tranquilo a cidade, né? Bem sossegada. Não tem muito trânsito. Pesado. Nós viemos ontem. Vamos embora hoje. É legal. Pra passar feriado que na segunda é feriado, né? A gente podia ficar perto. Mais tempo. Mais tempo. Mais tempo. O dever chama, né? O hotel aqui vai gastar 150 por dia. Nossa. Vai ficar pesado. Foi 150, né? Mas não é. Porque vocês vieram ontem e sexta, mano. Sexta-feira. Toda sexta-feira aqui é cara. Nós comprando cima da hora. Ixi. Eu já paguei 200 conto já uma vez. Nós não compramos lá. Então, é doido. É caro demais. Cheguei ao hotel 11 e pouco da noite, compramos lá. Então, eu já cheguei a pagar o hotel aqui de 60 conto, 80 no máximo. Sexta-feira. Agora, sexta-feira é 150, 200, 250. Mas eu vou ver isso também. Duas camas. O hotel é legal. É. Tudo é assim. Tudo é top. Ah, não. Aí é mais caro ainda. Porque é mais top, né? Show de bola. Dá as considerações finais aí pra nós, então. Pessoal. Segue o mano aqui. O cara dá várias dicas. Me segue lá no Instagram. E olha, o Brasil tá ruim aí. Eu sei que tá tudo bagunçado. Mas não fica se lamentando, não. Corre atrás dos seus objetivos. Vai tirar seu passaporte, seu visto. E vem pra cá. Não fica se lamentando no Brasil, não. Que aqui é o Port Tati pra todo mundo. Exatamente. Traduz, traduz pra nós aí, por gentileza. Sim, eu já falei sobre isso. Ele tá falando pra falar sobre a viagem de Las Vegas. Nós já falamos, já. Oi, Eli. Eu estou falando sobre isso? Sim, nós já falamos, já. Uhum. A viagem. Então é isso aí, gente. Escreve o canal do Mano aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado, Tom. É nóis. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez junto comigo aqui. E eu espero te ver lá de novo. Lá em Nova York. Sempre quando você quiser. Porque sempre que eu for pra lá, eu sempre mando mensagem pra você. Se você estiver pronto pra... Tanto não, né? Se estiver disponível. Porque o meu trabalho, eu faço no horário. É, e ele trabalha no lugar que eu gosto. Que é a Time Square. Então não tem nem como não encontrar. Só se eu não quiser mesmo. Ou ele não puder. Mas se não, a gente sempre se encontra. E é sempre bom a gente trazer conteúdo pra vocês. E tipo assim... Olha o que falou. O Brasil tá complicado. A gente sabe que tá... Né? Várias mudanças estão acontecendo no Brasil. Pode ser que algumas venham atrapalhar o bem. Mas a gente tá vendo que... Não dá pra agradar todo mundo, né? É, complicado. Então, se você acha que não tá legal. Se você não tá de acordo com as eleições. Até hoje, você tá aí no Brasil pensando o que que vai fazer. Vem pros Estados Unidos. Tenta o seu visto, né? Tenta vir pra cá de uma maneira correta. De uma maneira legal. Pra você não chegar aqui e se arrepender depois. Muitas pessoas chegaram aqui, né? E queimaram o cartucho. E hoje se arrependem muito por ter feito isso. Entendeu? Eu conheço várias pessoas assim. Então, não faça isso. Se você puder. Chega aqui pela porta da frente. Tudo certinho. Corre atrás de um advogado de imigração. Isso vai acontecer. Nós não estamos aqui pra incentivar a imigração ilegal. Nós estamos aqui pra mostrar pra vocês que é possível ir bem. É possível você viver com saúde. Com felicidade. Com dinheiro no bolso. Fazer viagens como essa. Já pensou? Você lá no Brasil vindo pra La Vega? É. O meu me xicou. Eu não quero. Eu não quero. Eu tenho uma grana pra ir se eu quisesse. Mas eu não quero ir pra lá agora. Nesse momento. Você entendeu? Nesse momento eu achei o momento de pisar um pouco mais devagar. Porque às vezes a gente tá voando muito alto. Entendeu? Não é o caso dele que ele tá indo pra conhecer. Pra ver lá como é que funciona. Talvez, né? Uma futura mudança. Sim. Pra lá se for bom. Você entendeu, galera? Então chega aqui com o pé no chão. Sandalinha na humildade no começo. O Tom andou dois anos a pé em Nova York. Né? No metrô. Essas coisas. Hoje ele teve, né? Criou o coraio. Foi lá. Vou comprar um carrinho pra gente ter uma qualidade de vida melhor. Comprou um carro. Agora só alegria. Só alegria. É isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve antes de sair. Corre lá no Tom Alves também. Segue ele lá porque o cara tem muito conteúdo bacana lá de Nova York. Valeu? Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.